Nosso boa tarde ao amigo e irmão Elmo Lacerda e em nome de vocês três nós cumprimentamos todos os que fazem o Sistema Diário do Sertão. Pedrinho, nós pedimos nesse momento permissão a vocês da bancada e de modo especial aos seus ouvintes para que nós possamos fazermos de nossas palavras nesse momento, palavras de agradecimentos. Então, em nome dos vereadores que apoiaram o projeto político de João Azevedo no município de Nova Olinda e de modo especial em nome de cada nova olindense, nós estamos aqui nesse momento dizendo ao excelentíssimo governador da Paraíba, o doutor João Azevedo, muito obrigado. Obrigado por ter asfaltado 70% das ruas e avenidas da cidade de Nova Olinda. E assim nós fazemos em nome dos vereadores Walter Gonzaga, Dedé de Lula, Mil de Ramos, Tião de Braz, Marçal David e Dedé de Batista. Então, ontem, só para registrar, a Cozampa encerrou seus trabalhos aqui no município de Nova Olinda. Graças a Deus, primeiramente, primeiro lugar vai ser sempre de Deus, nós sabemos disso. E segundo, ao governador, como já dissemos aqui. Mas tivemos outros parceiros aí que não podem também ficar no esquecimento. Queremos agradecer ao secretário Deusdete Quiroga, que também não me deu esforços para atender a gente quando precisamos aí de um aditivo, de pronto fomos atendidos dentro dos limites da lei. Também agradecer ao doutor Marcos aí do DR, que sempre esteve nos atendendo a todo instante quando precisamos de resolver questões relacionadas àquele órgão que ora ele personifica. Então, nossas palavras são de agradecimentos. Mais uma vez, governador João Azevedo, nossos agradecimentos pelo senhor ter trazido esse grande benefício para esse município. Mas também dizer à população de Nova Olinda, Peterson, que nós não paramos por aí. Nós vamos sim tentar uma audiência com o governador e nessa audiência levaremos uma pauta para ser debatida junto com o governador da Paraíba. Nós sabemos que Nova Olinda ainda precisa avançar e avançar muito com relação a essa questão de saneamento básico, com relação à questão do asfaltamento daqui até o distrito de Mancoenza, abastecimento d'água daqui até o distrito. E aqui resisto que quando esse asfalto e esse abastecimento d'água chegar àquela comunidade do distrito de Mancoenza, é bom que se resiste, que vai passar pela comunidade Canto, vai passar pela comunidade Riacho Vermelho, vai passar lá embaixo, num braço ali de Pulga de Leite, chegando à favela e até o distrito de Mancoenza. Ou seja, vai beneficiar todas essas comunidades. Então nós queremos aqui dizer à população de Nova Olinda que continue acreditando nos vereadores que votaram em João e no governador João Azevedo, porque nós vamos sim tentar resolver toda essa problemática. Já estamos aí tentando também resolver a problemática da questão da estrada que dá acesso até as comportas ou o famoso rabo de pavão aqui que fica por trás da parede do açude saco. Então nessa sentada com o governador, nós haveremos também de tratar dessas questões e tantas outras, que nós haveremos ainda de se sentar e decidir qual é a pauta. Mas eu aqui já estou adiantando essas três obras que nós haveremos de pedir ao governador que ele possa mais uma vez atender não aos vereadores, mas à população de Nova Olinda, que são os grandes beneficiários com toda essa construção dessas obras. Então agradecer e dizer ao governador que contem com a gente. Estamos aqui e vamos sim defender em qualquer circunstância o projeto político, administrativo, melhor dizendo, do excelentíssimo governador João Azevedo. No mais, agradecer a vossa excelência por mais uma vez e a toda a população de Nova Olinda. Forte abraço.